Então vamos lá, o primeiro motivo é não fazer um bom comentário no vídeo do teu amigo, ou seja, onde que você for visitar. Você tem que chegar a fazer um bom comentário, isso o algoritmo vai aceitar de boa e vai ficar tudo bem. Segundo, qual o teu objetivo dentro da plataforma? Porque se o teu objetivo for esporte, você pode pegar vídeo dos outros, você pode pegar música e colocar nos teus vídeos, mas se o teu objetivo não for esporte, você não pode fazer isso, porque senão você não vai conseguir monetizar. A capa também vira spam? Com certeza a capa também vira spam, porque quando você coloca a capa, o que tem dentro do teu vídeo tem que bater com o que está na capa, o que está na capa tem que bater com o que está no título. Então você não pode sair fora desses três tipos de comentários ou tags ou qualquer coisa que seja tem que bater. Interagir nas lives, entrar nas lives, ficar nas lives, esperar o seu joinha, segurar nas lives das pessoas que fazem live. Não se irritar se alguém entrar na tua live, como os haters sempre estão por aí entrando, você manter a calma, ficar tranquilo, relaxar e saber sair por cima, porque senão isso pode fazer com que você perca teu canal. Argumentos, quando você vai assinar lá no teu contrato, está escrito isso lá, é porque a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Então, fazer o algoritmo entender pra onde você quer que o teu vídeo vai. Então você tem que fazer um vídeo, você tem que conversar com o algoritmo e dizer pra ele, olha, eu quero que você manda meu vídeo assim pra este lugar, eu quero que este vídeo seja visto, compreendido. Então, tudo isso tem que bater capa, título e o conteúdo que está dentro. Imagina se você compra uma caixa de perfume bom de marca e quando você abre a caixa, o que você pagou por ela não está lá dentro. Você vai ficar muito bravo, não vai entender nada. Não burlar o sistema de maneira nenhuma, não compra inscritos, não compra avisou, não compra joinha, não faça nada disso. Não faça isso por fora, se você quiser fazer, faça dentro da plataforma, dentro da comunidade. Olha o que é possível fazer, não faça nada por fora, isto pode acarretar na perda do teu canal. Não tente burlar o sistema, isso não funciona. O algoritmo, ele é programado com muita inteligência, então isso vai te causar sérios problemas. Cuidado com os comentários, cuidado com as capas, cuidado com o que você está fazendo que não está de acordo com as diretrizes. Isso tem feito muitas pessoas perderem o canal, perderem a monetização e é muito sério. Visitar o anunciante, lá na hora que o anúncio está passando no teu vídeo, você vai lá, clica ali em anúncios, visita, dá uma ida na loja. Isso vai ajudar muito o canal, principalmente se você é monetizado, você faz isso no trabalho do teu amigo e ele aleatoriamente faz no teu. Isso vai ajudar e muito cuidar da mente, ela é o teu combustível de trabalho. O dinheiro vem com o tempo. Você precisa cuidar da mente, porque a mente vai te ajudar a criar o teu trabalho. E o teu trabalho tem que bater com o que você está dizendo, para que o algoritmo entenda o que você quer que ele faça para te ajudar. Seja sempre gentil e educado, aprenda a receber os comentários com classe, aprenda a entrar e a sair em qualquer situação desagradável, quando você estiver trabalhando, principalmente nas lives. Os reitas sempre vão existir no nosso meio. Preste atenção, quando você vai comentar no vídeo do amigo, já vem um lembrete para você. Cuidado com o que você vai falar. Comente o vídeo, fala do vídeo. Se o canal for inglês ou japonês ou de qualquer lugar do mundo e você não entender a língua, coloca na tradução, se você não conseguir, preste atenção no que o dono do conteúdo está fazendo e aí você vê o que ele está fazendo e comenta o que ele está fazendo. Se ele está dirigindo, olha que legal, essa estrada é linda e o teu carro é maravilhoso, dirija com cuidado, porque às vezes o título você não entende, mas o algoritmo tem que ver que você está comentando o vídeo. Não chega no trabalho dos amigos e coloca, já dê o like, se inscreva no meu canal e isso faz com que você, lá na frente, quando você for monetizar, você pode perder a tua monetização. Outra coisa, crie o teu canal e coloque vídeos, porque senão, quando você fizer mil inscritos e quatro mil horas, você não vai conseguir a monetização, porque tem que ter conteúdo. A plataforma do YouTube é uma plataforma de conteúdos, não perca oportunidade, fique animado e no final dá tudo certo. Trocar o nome do canal com frequência não é legal, o algoritmo fica perdido, ele não entende o que você quer. Troque, troque, no mínimo, duas vezes, não troque mais do que isso, porque isso pode te prejudicar e não é legal. As músicas, mesmo dentro da plataforma, às vezes tem direito autoral. Então, você tem que ir na biblioteca e checar se você tem que colocar o link da música que você está pegando, dá licença, tem um numerozinho ali que você tem que adicionar. Adicionar, cuidado, porque senão, quando você chegar lá na hora da monetização, você pode perder. E são coisas mínimas que fazem as pessoas perderem o canal. Eu estou falando de perdas, ninguém quer perder. Trabalhar aqui é muito duro, não é fácil. Então, vamos cuidar dos nossos canais. Canais são as palavras que eu passei pra vocês, é o que está acontecendo. Nós temos que vigiar nosso trabalho, pra gente não perder. Não é fácil criar um canal e perder esse canal. Trabalhar pra monetização e perder, perder amigos. Tudo de errado que a gente faz aqui, a gente só perde. Fica a dica para você, criador de conteúdo, aqui para esta plataforma gigante que é a YouTube.